Ai, Julia, eu tô tão entediada. Tá muito chato esse dia na escola, né? Mas por que você tá entediada? Ah, não sei, não tem nada pra fazer, não tá acontecendo nada de interessante. É, também tô um pouco, assim, entediado também. Ei, Julia, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma coisa que eu vi ali e você precisa ver. O que que é? Fala pra mim. Não, não, você precisa ver. É uma surpresa. É uma coisa que pelo menos vai deixar o nosso dia mais animado. Bom, de onde que tá? Aqui, ó, nesse banco. O quê? O que que tá aí no banco? Fala logo pra mim, o banco de tomar lanche? É, vem cá, vou te mostrar. Tem umas bexigas aqui pra gente fazer bombas de água. O quê? Onde você achou isso? Olha, toma aqui a vermelha. Não, você é louca. A professora não vai deixar a gente brincar com isso. Tá muito frio hoje. Ah, não interessa. Vamos fazer, vai ser legal. Vai ser legal mesmo. Vai, põe bastante água. Bem gelada. Bem gelada, bem gelada. Ei, vocês dois aí, o que vocês estão fazendo? Ah, eu não acredito. Brincando com... Bexigas com água? Não, não vão brincar não, gente. Isso daí é só no verão. Agora tá muito frio pra vocês brincarem. Ah, pro... Não, não. Melhor não. Me deem aqui essas bexigas. E... Vão achar outra coisa pra vocês brincarem, ok? Já fizeram a lição de vocês hoje? Já sim. Hum, então tá. Ah, Julian, que chato. A professora pegou as nossas bexigas. E agora? Ah, não sei. O que a gente pode fazer? Você não sabe onde tem mais? Ah... Poxa, isso ia ser tão divertido. Ah, eu tenho uma ideia. Olha só. Eu acho que tem mais. A gente pode jogar lá de cima. O que você acha? Uh, maneiro, maneiro. Eu achei legal. Onde que tá mais? Pra gente pegar. Ah, e deixa eu ver aqui. Acho que aqui... Tinha umas e também... É... Olha só. Vamos pegar essas daqui. E eu acho que no outro lugar aqui, ó. Vou mexer de água aqui em cima. A professora não vai ver. Isso vai ser legal. Ui, estão prontas. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. É, ela nem vai perceber que a gente sumiu. Rápido, rápido. Vai, vai logo. A professora nem viu, mas ela tá lá embaixo. Mia, você tem certeza que isso vai dar certo? Vai sim, Juliana. Vem comigo. Você vai ver. Agora, olha só. A gente tem essa daqui pra tacar em todas as crianças. E a gente tem que fazer uma super... Super... Pra professora. O que você acha? Fique aí guardando nossas munições. Eu vou fazer mais. Tá bom. Cuidado pra não ser pega. Tá bom. Mas é pra jogar só quando a gente chegar. Tá. Olha só. Fiz mais. Aí agora, fiz essa super grande aqui pra tacar bem na cabeça da professora. Isso vai ser demais, Mia. E daqui de cima, ela nem vai perceber que a gente tá aqui. Olha o pessoal lá. Vai, vai. Três. Dois. Um. Vai, Mia. Joga. Ah! O que é isso? Ai, meu Deus. É água. Ai, professora. Tama todo mundo olhando. Rápido, rápido, Juliana. Se esconde. Acho que ela nos viu. Se esconde. Se esconde. Ei, vocês dois. Julia e Mia. O que é isso? Eu não disse pra não brincar com balões de água. Está muito gelado hoje. E ainda mais aqui dentro da escola. Eu vou ter que chamar o pai de vocês. E dar atividades extras pra vocês fazerem. Ah, não. Ah, professora, por favor. Não, não ligue pros meus pais. Calma, Mia. O que foi? Ela vai ligar pros meus pais. Eles não podem saber que eu tô fazendo isso. Eu não tava fazendo nada. Eu só tava brincando. Eles vão ir por de castigo pra sempre. Professora, eu queria falar com a senhora, sabe? Eu sei que a água tava um pouquinho gelada e que também a senhora tinha falado pra não brincar com os balões. Mas, sabe? Não precisa ligar pros nossos pais. Amanhã a gente vai fazer tudo direitinho. A gente vai se comportar. Eu vou fazer todas as lições. A Mia também. Ela está super nervosa, chorando. Não quer que ligue pros pais dela. A senhora conhece a gente. Poderia, sabe? É, deixar essa passar. Não ligar pra eles. Mia, o que foi? Por favor, Prô. Não ligue pros meus pais. Eles vão ficar muito bravos. Olha, eu... Eu já liguei pros pais de vocês e não tem jeito. Vocês têm que ser responsáveis pelas coisas que vocês fazem. Vocês têm que obedecer enquanto estão na escola. Não tem jeito. Ó, Mia, não fica triste. Vai dar tudo certo. Obrigada, viu? Por ser uma amiga. Nós dois vamos encarar essa juntos.